E aí, pessoal, tudo bom? A gente começa hoje falando da inauguração do campus Itapecuru Mirim, que ocorre no dia 22 de outubro. A unidade já atua desde 2016 e hoje funciona em prédio próprio, com capacidade para atender até 1.200 alunos. Para mais informações, acesse o portal. Outro destaque é o lançamento da revista científica Acta Tecnológica. O periódico é publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, reunindo artigos inéditos de diversas áreas do conhecimento. A revista está disponível no site do IFMA. E olha só que notícia boa! Os cursos de Engenharia Elétrica do campus Imperatriz e Sistemas de Informação do campus São Luís Monte Castelo receberam nota máxima no ENAD 2017. O exame avalia conhecimentos adquiridos pelos estudantes de cursos de graduação de todo o país. No Maranhão, três cursos receberam nota máxima no último ENAD. Para outras notícias, acesse nosso portal e as redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!